Um dos processos mais importantes durante a evolução da vida no nosso planeta foi justamente a fotossíntese. Muita gente, às vezes, até confunde fotossíntese como aquele processo de produção de oxigênio pelas plantas. E não é nada disso. A fotossíntese, como o nome diz, é a síntese de biomassa de matéria orgânica que os vegetais conseguem fazer, utilizando principalmente a energia do solo e os elementos que estão dispersos na nossa atmosfera com alguns minerais do nosso solo. Dito isso, a gente está chamando a atenção porque numa propriedade rural, numa propriedade que se propõe a fazer um trabalho agroecológico, a matéria orgânica é fundamental. E a gente tem essa matéria orgânica à nossa disposição o tempo todo. Aqui, nessa época do ano, aqui no sul do Brasil, a gente começa a promover muita poda de frutíferas, algumas árvores, por exemplo, que servem como quebra-ventos, vegetação de cerca-viva, que nós também temos nas propriedades. Enfim, você tem uma infinidade de material que pode e deve ser aproveitado nos nossos cultivos. Alguns desses materiais conseguem ser utilizados tais como eles estão aqui. Para algumas técnicas específicas que a gente vai demonstrar em alguns outros vídeos. Para alguns outros casos, quando você quer fazer, por exemplo, uma horta, quando você quer fazer o mulche, que é aquela cobertura de matéria orgânica na superfície de um canteiro ou no entorno de uma planta que você esteja cuidando, então é necessário você triturar esse material. E existem equipamentos no mercado, né? De todo tipo de porte, desde um porte doméstico até um porte mais industrial. Claro que vai depender muito do quanto a pessoa tem para investir, né? Para ela estar adquirindo um equipamento como esse. E hoje nós vamos demonstrar aqui uma alternativa que nós utilizamos na nossa propriedade e eu acredito ser de um custo bem interessante, a relação custo-benefício muito boa e talvez aí, com alguma pequena adaptação, qualquer proprietário, qualquer técnico dessa área ele consegue utilizar esse tipo de implemento. Finalmente chegou para a gente a nossa lâmina nova de trituração. A gente vai mostrar para vocês daqui a pouco a operação dela. A gente vai mostrar para a minha lâmina antiga para vocês terem uma ideia de como é que ela acabou ficando. Que a ideia é essa daqui. É uma lâmina que ela é embocada para baixo, mas essa daqui já está praticamente plana. Essa daqui é a que chegou. Não é o objetivo do vídeo fazer propaganda de nenhuma marca, mas a gente precisa chamar a atenção da questão da segurança de operação desse tipo de equipamento. Essa é uma lâmina especial, ela é fabricada no Japão. É dessa marca famosa. Infelizmente eu ainda não achei uma outra fabricante que coloca esse tipo de produto no Brasil. Se alguém souber de alguma coisa, dá aí na hora dos comentários. Coloca para a gente alguma informação adicional sobre isso. Mas o fato é que essa lâmina acabou de chegar. Então aqui vocês vão poder ver a diferença. Olha como é que ela funciona. Essa aqui é a anterior. Essa aqui já são quase três anos de uso. Então é uma lâmina que na verdade ela dura bastante. Ela é feita em aço temperado, reforçado. Isso aqui pode inclusive bater em pedra, que não tem problema. A questão é a segurança da operação. Esse é o nosso triturador, um dos trituradores que nós utilizamos aqui. Uma das técnicas que a gente utiliza. É muito simples a construção. É um tambor de aço. Esse aqui inclusive o fundo dele está cortado porque foi um antigo defumador de carne. E o que a gente faz é providenciar um corte aqui na lateral, onde vai entrar o braço da roçadeira com a matéria orgânica que vai estar ali dentro. Então, um dos materiais que nós utilizamos bastante aqui na nossa propriedade é a grimpa do Pinheiro Araucária, muito comum aqui no sul do Brasil. É um material muito rico nutricionalmente e tem um potencial de uso agrícola muito, muito grande. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, ok. Então, nós já trituramos uma parte do material só para essa demonstração aqui e vocês verem como isso é possível você degradar, triturar bem o material que você quer utilizar. Claro que o grau de trituração vai depender muito do tipo de trabalho que você vai fazer depois com o seu material e o próprio material de origem, tá certo? Esse aqui é o resultado da grimpa com uma primeira trituração. A gente poderia ter feito duas, três na sequência do material até ele ficar mais fino, se fosse esse o caso, tá bom? Praticamente aquela quantidade toda de grimpa que a gente estava vendo, né? Já se reduziu esse material, que pode inclusive ser peneirado, como eu falei, pode ser mais triturado ainda se você quer usar como substrato para bandejas de mudas e tudo mais. Bom, uma última informação, né? Para quem se interessou em tentar reproduzir a técnica na sua propriedade, enfim, algumas dicas que a gente vai passar agora nesse final. A primeira delas é a roçadeira que você vai utilizar. Precisa ser uma roçadeira robusta, de uso profissional, o que normalmente a gente vai encontrar nas propriedades rurais. Não dá para ser aquelas roçadeiras menores, para hobby, né? Às vezes as pessoas compram aquela roçadeira elétrica. Não adianta você tentar colocar uma lâmina dessa numa roçadeira que não tenha potência de motor, que ela não vai conseguir girar, tá certo? E a outra coisa diz respeito à lâmina, propriamente dito. Eu vou colocar nos comentários do vídeo o número de série, o código desse produto. Então, se alguém se interessar em fazer a aquisição, basta ligar para algum revendedor da marca, né? E ir passando esse código que eles vão ver a viabilidade na sua região, se eles conseguem te entregar. Então, ok. Esse é o resultado daquelas pilhas anteriores, né? Que nós mostramos aí de matérias velhas que a gente já tinha juntado, já tinha coletado. Então, isso aqui agora vai seguir para alguns canteiros que nós estamos montando ali. E também, posteriormente, a gente vai gravar alguns vídeos, montar algumas aulas sobre o assunto. Então, é isso. É o que a gente queria compartilhar com vocês. Tá bom.